A casa é sua, explicando o direito, por internecer. Pois é, vamos lá. É bem provável que os casais que namoram aí há muito tempo questionem se o seu relacionamento poderia ser considerado uma união estável. Mas essa pergunta também pode passar pela cabeça daqueles que namoram aí há pouco tempo aí, né? E mais que já vivem sobre o mesmo tempo. Tem muita gente, né? Com uma semana já tá juntando, né? Vamos partilhar o mesmo sabonete. Sim, muitos casais assim hoje em dia. E muitos casais atualmente, Totó, enxergam o casamento como uma mera formalidade. Como um papel apenas. E não fazem questão de casar de papel passado, como se dizia na moda antiga. Mas quando esse relacionamento porventura termina? E aí, quem fica com o quê? Isso é meu? Isso é seu? A gente te conquistou junto? É do casal? Como que fica toda essa conversa? Sobre esse assunto é que a gente vai bater um papo agora com a doutora Fernanda Jorge Lata, que já tá aqui com a gente, dessa vez à distância, hein, doutora? Que verdade. Bom dia pra você, seja muito bem-vinda. E eu já começo questionando como diferenciar união estável de namoro. Bom dia mais uma vez. Oi, bom dia. Bom dia a todos. A união estável de namoro, às vezes ela tem uma linha bem tenue. Porque, às vezes o namoro, às vezes tem aquele casal que já veio de relacionamentos anteriores e acabam morando junto, ficando junto, porém é só um namoro. Mas a união estável, ela é uma garantia, vista na Constituição e ela é protegida pela Constituição. Então, assim, o namoro e a união estável são bem diferentes. Porém, há muito entendimento divergente. Só que a união estável, ela tem a característica maior que é a Constituição de Família. Se uma das partes não tem interesse em constituir família, não é caracterizada a união estável. Então, assim, o namoro, por mais que as pessoas, às vezes, convivam junto, não é caracterizado nem a união estável. Então, assim, para ser caracterizado nem a união estável, precisa ser uma entidade familiar, ter convivência pública, ser contínua, ser duradoura e ter como principal objetivo a Constituição de uma família. Porque, quando você visa a Constituição de uma família, você tem direitos e deveres. E, já no namoro, isso não é garantido. Então, assim, as partes podem até morar junto, mas não caracterizam a união estável. E, às vezes, até na união estável, pode-se morar separado, porém caracteriza a união estável. É bem complexo. Bem complexo mesmo, né, doutora? Mas, aí, bom, aí surge a dúvida, né? Como é que a gente tem um tempo pré-estabelecido para isso? Porque tem muitos namoros hoje em dia que, como eu disse na abertura, né? Se conhece e já começa a juntar as escovas, já vamos morar junto, vamos dividir as mesmas coisas e tudo. Tem um tempo estabelecido nisso? Não tem um tempo mínimo. Antigamente até tinha, mas hoje a jurisprudência não perde um tempo mínimo. Precisa-se ter a convivência. Ter a convivência e o objetivo de construir família, para caracterizar a união estável. Doutora, e se firmar um contrato de namoro? Isso aí pode ser uma saída para quem quer proteger o seu patrimônio? O contrato de namoro hoje, ele é uma solução para quem quer fazer blindagem patrimonial ou quem quer se resguardar de alguma dor de cabeça mais para frente, por não distinguir o namoro da união estável. Então, o contrato de namoro é bem indicado nesses casos e ele é uma garantia, porque é pelas partes, as partes em comum, acordo, sem coação, faz esse contrato. A boa fé vai lá e fala, olha, a gente realmente sim está numa relação afetiva, porém a gente não tem intuito de formar família. Então, é uma garantia e é um dos principais contratos hoje que está sendo utilizado para diferenciar o namoro de uma união estável. É até meio estranho de falar sobre isso, né? Parece que você está formando uma empresa, abrindo uma sociedade ali, né? Quem começa a namorar, você não pensa nisso, né? Está aquela coisa do amor, né? Muito mel, né? E da construção, né? E da construção do casal ali, né? Poxa vida. Bom, daí, se as pessoas têm realmente esse pé no chão e vão fazer um contrato de namoro, é caro isso, doutora? Depende muito, depende muito do patrimônio, depende da tabela da AB do Estado, depende do advogado contratado, depende se for feito em cartório. Depende muito. Eu não posso precisar valores, porém, eu sempre indico que um bom contrato sempre é feito por um advogado, por uma pessoa que tem conhecimento jurídico. Respondido, Totó. Respondido. Você está aí pensativo. Não, não, não. É que você está pensando nas fases que você tem lá no Paraná. Eu só acho que é uma coisa, eu não achei que isso é relativamente novo, né? Porque nos Estados Unidos tem muito dessa coisa de contrato pré-nupcial, contrato pré-namoro, mas eles são um pessoal aqui que entende que a lei tem que ser colocada à risca. À risca. E para nós aqui, que somos mais passionais, nós latino-americanos, fica uma coisa meio estranha, assim, sabe, de você estar namorando. É frio, né? É muito frio, é verdade. O problema é esse, é a frieza. É verdade. Ô, doutora, mas deixa eu te perguntar, esses contratos de namoro já é muito comum aqui em Três Lagos ou está chegando agora entre nós? Está chegando agora, não é um contrato que tenha muita procura, pelo menos no meu escritório não é, eu conversei com alguns amigos, já foi feito em outras cidades maiores, mas é uma garantia e é um resguardo do patrimônio. Não é que na hora que você se envolve com uma pessoa, você fala, nossa, vou pensar nos meus bens. É porque existe muito entendimento hoje da jurisprudência do que é o namoro qualificado, que é uma denominação jurídica, com a união estável. Mas se as partes forem tranquilas, não tiverem o intuito de formar, construir família em si, não tem como confundir o namoro com uma união estável. Porque é bem, o que diferencia bem é o intuito de formar família. Certo, certo, né, eu acho gostoso que também ninguém entra no relacionamento às vezes pensando nisso, né, deixam as coisas acontecerem e tudo mais e tal. É que a gente entra, desculpa te cortar, mas é porque a gente entra no relacionamento, né, e só quando a gente não tem fim, realmente, fala assim, nossa, eu vou morar com essa pessoa porque eu já vou casar, eu já vou ter filho, a gente faz as previsões. Então, eu acho que por isso que às vezes o namoro é uma pré-existência até da união estável, mas que não caracteriza a união estável. É, e daí a gente fica com essa coisa da lei e tudo, né, vamos ver. Bom, isso vai para cada um, né, inclusive o STJ teve agora uma decisão em relação a isso, ao que é a união estável, ao que não é a união estável, em relação a casamento e às vezes, né, tem muitos casos aí que o cara tem o casamento, tem oficial e tem uma amante, né, mas amante agora também não tem nenhum direito nisso, né, doutora? Então, a decisão é do STF, foi um caso específico lá, questão de uma, de duas união estávels que correram, foi junta, uma com uma mulher e outra com um homem, e até no recurso foi alegado discriminação, só que a Constituição, o Código Civil, ele prevê que nós somos um país monogâmico, ele defende a fidelidade, e ele defende a Constituição da família. Então, esse foi o entendimento do STF. Só que sim, é bem controvérsia esse entendimento, porque existem mulheres de boa fé nisso aí. Mas, enfim, o entendimento do STF foi especificamente que a amante não tem direito previdenciário. No caso do STF foi que ela não tem direito à pensão, ela não dividiu o direito à pensão. Os bens patrimoniais podem ser discutidos na esfera cível. Então, existe uma grande divergência disso. O que o STF decidiu é que a amante, naquele caso específico, o que tem repercussões para os próximos, é que a amante não tem direito à pensão da previdência. Ah, bom, bem explicado, né? Sim. É porque, você sabe, pelo menos a gente vê na literatura, de vários casos dos cacheiros viajantes, que tinham duas, três famílias, e nenhuma delas sabiam entre elas o que ia acontecer. Exato. É verdade. Doutora, mas a gente sabe que tem exemplos práticos de rotina de escritório, e a senhora pode contar para a gente, sem dar nome às peças, é claro, mas essas rotinas de escritório, compartilha conosco. Então, até antes dessa decisão, eu tinha um caso, eu vou dar um nome bem simples, porque todo mundo tem Maria, e eram as duas Marias do seu Antônio. Também é um nome fictício, que é um nome comum. E essas duas Marias do seu Antônio, não sabiam uma da existência da outra. Quando o seu Antônio veio a falecer, as duas entraram no INSS pedindo a pensão. Quando o INSS informou as duas a existência, e aí as duas entraram com reconhecimento de união estável. Naquela época, foi reconhecido a união estável das duas, e as duas teve direito à pensão. Hoje, se fosse o caso, com o entendimento do STF, uma teria direito à pensão e a outra não. É um caso de bigamia reconhecido aí, né doutora? Isso foi há muito tempo? Sim. Já tem uns três anos, quatro anos esse processo. E aí, vamos lá. Obrigado.